Fernando Diniz corre algum risco de demissão em caso de derrota para o Internacional nessa quarta-feira? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago a resposta, quero falar também a respeito de quem é o volante do Flamengo pretendido por 17 clubes diferentes e especulado nos últimos dias no Liverpool. Tem ainda informação sobre Danilo, contratado como técnico do time sub-23 do Corinthians, preciso te atualizar sobre o Santos, que decidiu despedir o diretor executivo de futebol e o coordenador, além de novidades a respeito do Botafogo, que vai desmanchar praticamente todo o elenco, até jogadores extremamente importantes como o Gatito estão de saída. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bem Legal Ter Vocês por Aqui. Antes de passar todas as informações, pedi para vocês assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal, para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. No fim do vídeo eu te conto como você vira membro do canal do Nicola, combinado? Bora começar o vídeo falando a respeito do Botafogo praticamente rebaixado, 98% de chances de queda, de acordo com o matemático Tristão Garcia. E diante dessa perspectiva de rebaixamento, a tendência é de uma debandada geral. O Botafogo vai ser obrigado a desmanchar seu atual elenco, porque não vai ter condição de bancar uma folha de 2 milhões de reais na segunda divisão. A curiosidade é que esses 2 milhões de reais, atualmente, nem fariam do Botafogo o dono da maior folha salarial na Série B. Outro dia eu te contei aqui no canal que o Cruzeiro tinha 4 milhões de reais como a maior folha da segunda dona, alguns clubes pagando na casa de 1 milhão e meio de reais. O Botafogo, que vai jogar a segunda dona, vai precisar ter uma folha bem menor se quiser sobreviver. E pra isso vai abrir mão de jogadores importantes como o Gatito, um dos maiores ídolos do atual elenco, talvez o maior ídolo do atual elenco, se não for o único, vai ter de buscar outro clube e o Botafogo não terá condições financeiras de bancá-lo. Seu reserva imediato, o Diego Cavalieri, que tem jogado com bastante frequência, só vai ficar se aceitar também uma bela redução salarial. O Calu, contratado como uma das estrelas do Botafogo pra temporada de 2020, vai ter a obrigação de se acertar com o Botafogo por uma rescisão contratual, ou vai ter de buscar um outro clube pra que o Botafogo possa liberá-lo. O Botafogo também decidiu que vai colocar à venda o Canu, o Benevenuto e o Caio Alexandre, três dos principais jogadores, e a situação do Pedro Raul é curiosa. Ficou combinado que o Botafogo teria de gastar pouco mais de um milhão e meio de euros pra comprar os direitos econômicos do atleta, vai ter enorme dificuldade pra conseguir bancar esse investimento, investimento completamente fora da atual realidade do fogão, que tem uma dívida superior a um bilhão de reais e dificilmente vai conseguir se sustentar, vai conseguir sobreviver. Com uma queda vertiginosa de receitas, a expectativa do clube é de perder cerca de 100 milhões de reais tendo de jogar a Série B. Quero falar agora a respeito do Santos, que há 11 dias da final da Libertadores da América decidiu demitir o diretor executivo de futebol e o coordenador. Caíram o Felipe Chimenez e o Márcio Santos. Santos comunicou de forma oficial, no início da tarde dessa terça-feira, o desligamento dos dois. Ambos tinham um contrato somente até o fim do Campeonato Brasileiro e não haviam sido contratados por essa nova administração. Eles haviam chegado com o Orlando Rulo. Ninguém confirma de forma oficial o motivo da demissão. Nessa nota a qual o Santos anunciou o desligamento de ambos, a explicação foi a seguinte, abre aspas. Foi uma decisão tomada como consequência da nova política estrutural. Mas não justificaria há 11 dias da final da Libertadores fazer essa mudança, a menos que pintasse algum motivo básico. E a justificativa em off, aquela que não é trazida pelos microfones, diz respeito ao fato de recentemente o Felipe Chimenez ter garantido numa entrevista que os salários haviam sido pagos. Os jogadores ficaram revoltados com essa entrevista do Chimenez porque garantem que não receberam. Tiveram direito a apenas um mês de direitos de imagem depois da classificação do time para a final da Libertadores. Isso pegou muito mal e os jogadores ficaram revoltados com o Felipe Chimenez. A nova diretoria, o novo presidente Andrés Ueda, teria, de acordo com essa informação que vem de bastidores, teria optado pela demissão do Felipe Chimenez para tentar acalmar os ânimos dos atletas que andam bem insatisfeitos com a dificuldade econômica do Santos, que deve salários e direitos de imagem há um tempão. Para completar, existe a possibilidade de o Jorge Andrade, que é o atual gerente de futebol, acumular a função de diretor executivo de futebol em parceria com José Renato Quaresma, que é o homem do departamento de futebol. Ele foi escolhido pelo Andrés Ueda para ser o diretor de futebol institucional, aquele não remunerado, aquele cara que é ligado ao clube, da parte política. O Quaresma tem enorme moral junto ao Andrés Ueda. E o que chama a atenção é que tudo isso acontece muito próximo da grande decisão. Mas, não se engane, não pense que o Santos entrará mais fraco para a decisão da final da Libertadores da América por causa desses problemas, porque problemas foram uma constante em toda a temporada de 2020 e não impediram o Santos de chegar à final da Libertadores. Bora falar agora sobre o Corinthians, que acaba de anunciar a contratação de Danilo, um dos jogadores mais vencedores da história do clube. E aposentado desde 2019, Danilo passa a ser o novo técnico do time Sub-23 do Timão, a categoria mais cornetada no Corinthians já há bastante tempo. Até porque o Corinthians Sub-23 contava até outro dia com jogadores de 27 anos, atletas que não entravam em campo, enfim, uma bagunça danada. O Alex, outro ex-jogador do Corinthians, foi recentemente contratado para se tornar o coordenador de futebol de todas as categorias de base e também do Sub-23. E sugeriu ao presidente Duir Monteiro Alves e ao Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol, a chegada à contratação do Danilo. Aquele meia veterano, super vencedor, que na temporada passada fez um curso para se tornar treinador. Ele fez o curso do módulo da licença B da CBF Academy, se preparando para ser técnico. Desde que ele se aposentou em 2019, estava morando em Goiânia, ao lado da família, e cuidando de uma escolinha de futebol, trabalhando com crianças. Tem essa ideia de ser treinador e a partir da sugestão do Alex, o Corinthians concordou e o Danilo já foi apresentado. Estou muito curioso para saber o que o Danilo será capaz de fazer como técnico, até porque sempre foi um cara muito introvertido, muito envergonhado. Até a liderança dele como atleta sempre foi aquela liderança mais técnica do que na hora de falar. E um treinador precisa ter ascensão em relação aos outros jogadores. De qualquer maneira, toda sorte do mundo ao Danilo. Bora falar agora sobre quem é o meio campista de apenas 18 anos de idade do Flamengo, que virou a grande sensação do mercado europeu, de acordo com o Flazoeiro, que é dono de um canal aqui no YouTube que trata apenas sobre coisas do Flamengo. O Daniel Cabral, jogador de apenas 18 anos de idade, hoje está na mira de 17 clubes diferentes do mundo. E o maior interessado seria o Liverpool, disposto a gastar algo na casa de 30 milhões de euros, ou quase 200 milhões de reais para contratar o jogador. Se não conhece o Daniel Cabral, vou tentar te apresentar. Atleta que completa 19 anos de idade somente no mês de maio, fez todas as categorias de base no Flamengo, passou também por todas as categorias de base da seleção brasileira. Foi, por exemplo, o titular da seleção sub-17, campeão do mundo em 2020. Jogador que tinha, estava muito perto do fim do contrato. O contrato com o Flamengo terminaria em maio desse ano. Houve uma enorme disputa para a renovação do contrato. O Atlético Paranaense e o Internacional chegaram a fazer proposta para que o Daniel não renovasse o seu contrato com o Flamengo e se mudasse ou para o Colorado ou para o Furacão. Afinal das contas, prevaleceu a vontade do Daniel, que estendeu esse vínculo até 2025. Multa recisória das mais altas, 100 milhões de euros. Como é que é esse jogador? Volante de muita qualidade. Ótima saída de bola, tem um passe longo, tem um passe curto. Também infiltra bem e quando preciso finaliza muito bem de fora d'água. Fez um jogo apenas pelo time principal do Flamengo em 2020. Jogo ainda pelo Campeonato Carioca. No time sub-20 apareceu 15 vezes, quase sempre como titular. Foram 11 partidas no Campeonato Brasileiro, sub-20 a competição em que ele mais jogou. Muito talentoso. Difícil imaginar que ele já possa valer esses 30 milhões de euros. Até porque não tem passaporte europeu e ainda não conseguiu atuar com mais frequência no time de cima. Mas fiquemos de olho nele. Apesar de o Rogério Senna não dar muito moral para os garotos da base, pode estar pintando aí mais uma grande promessa da base rubro-negra. Bora fechar o vídeo falando sobre Fernando Diniz. E a possibilidade, será que ela existe, de ele ser demitido do São Paulo em caso de derrota para o Internacional na noite dessa quarta-feira, com o fronto do líder contra o vice-líder. E se o Internacional vencer o São Paulo no Morumbi, vai assumir a ponta, tirando uma desvantagem que já foi recentemente de 12 pontos. São Paulo muito mal nas últimas rodadas, eliminado da Copa do Brasil, somou um ponto nos últimos nove que disputou no Campeonato Brasileiro, enquanto o Internacional vem numa sequência de seis vitórias consecutivas. Cheguei a contar lá no meu Instagram, no arroba Jorge Nicola, respondendo a perguntas das pessoas que me acompanham, que eu, na condição de presidente do São Paulo, demitiria o Fernando Diniz em caso de derrota para o Internacional. Tudo porque o São Paulo certamente vai estar em frangalhos, vai estar completamente sem moral, diante de um novo tropeço e a perda da liderança. Mas fui checar com o pessoal do São Paulo para ver se a minha opinião poderia ser respaldada pelas decisões dos dirigentes. E uma pessoa da minha confiança lá do São Paulo garantiu que a chance é zero. E deu detalhes a respeito dessa permanência do Diniz, independentemente do resultado contra o Internacional. Essa pessoa assegurou que o Muricy Ramalho tem toda a confiança do atual presidente do clube, o Júlio Casares. E é o Muricy quem banca o Fernando Diniz. O Muricy entende que o São Paulo só está hoje na liderança do Campeonato Brasileiro graças ao ótimo trabalho do Fernando Diniz. O Muricy entende que o São Paulo tem menos qualidade, tem menos talento, tem menos peças de reposição na comparação com seus concorrentes do Campeonato Brasileiro. E é baseado nisso que o Muricy banca a permanência do Fernando Diniz, mesmo que o São Paulo não consiga ser campeão nacional. E pelas últimas rodadas, esse título parece estar indo pelo espaço. É importante contar também que partiu do Muricy Ramalho a sugestão para que o São Paulo mudasse os termos do acordo entre o Tricolor e o Fernando Diniz. Ele é atualmente registrado em carteira, algo absolutamente comum. Entre os treinadores de futebol, quase todos trabalham com contratos, com tempo de duração e também com multas recisórias. Por sugestão do Muricy, o São Paulo já iniciou conversas para que depois do Campeonato Brasileiro mude esse contrato de trabalho com o Fernando Diniz para que ele possa passar a ter um contrato e por conta disso também tenha direito a uma multa recisória, mas a um aumento salarial, ele ganha algo na casa de R$ 250 mil por mês. É certamente aquele que menos ganha entre os técnicos de ponta do futebol brasileiro. Então você, torcedor são paulino que gosta do trabalho do Fernando Diniz, saiba que ele permanecerá no Tricolor independentemente do resultado dessa quarta-feira. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E deixem o like por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal resolve esse problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Ah, ficou faltando falar a respeito de como você vira membro do canal do Nicola, certo? Só pegar o link que está na descrição desse vídeo, você aperta lá, escolhe um dos cinco planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Combinado? Nos vemos a qualquer hora. Tchau, tchau! Tchau!